MÚSICA Ligue o dread para a caixa do correio só para ouvir a tua voz Sei que é cena fora mas todo dia chega a hora em que o lado esquerdo chora Quando se lembra de nós a vida corre tranquila cada vez menos regula Meto guida de parto e a cabeça não vacila tanto para minha alegria E no espanto pode ser que o passado fique por onde deve estar A verdade é imperfeito já que não é mais que perfeito Este é um presente que eu aceito para atingir a tranquilidade Que supostamente se atinge com a nossa idade A verdade é que a saudade do que passou não é mais que muita Mas por muita força que faça ela passa por saber que te vivi Tudo és tudo, eu joguei, arrisquei e perdi agora MÚSICA 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 Aquele vez que eu ligo tento deixar mensagem mas acabo nunca arranjar a coragem necessária Gostava apenas partilhar contigo o cotidiano habitual Nada que se compara com as correrias de outras alturas e doutros abismos Já que falo por eufemismos gostava de dizer que ainda gosto bastante de ti A casa está diferente parece digna de gente dá gosto de sentar no sofá com a TV pela frente Comprei uma máquina de café XPTO, bem bonita Azul bebê Ocasionalmente cozinho e bebo meu vinho Esqueço o fundo que nos dava, aquele quentinho Hoje em dia, mas abaste o ar Condicionado, condicionei a ditação Num clima controlado Quero saber os que estão bem Sei que estão mais ou menos Sempre gostaste de brincar em perigosos terrenos Em relação a isso, eu não sei o que fazer E se calhar é por isso mesmo que acabo de não dizer Que é verdade, é que a saudade do que passou Não é mais que muita Mas por muita força que faça Ela passa por saber que te vivi Tudo isto, eu joguei, arrisquei e perdi agora Mudou-te no mar, eu mudei meu Mudou-te no mar, eu mudei meu Mudou-te no mar, eu mudei meu Mudou-te no mundo, eu mudei meu Mudou-te no mar, 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 eu mudei meu Mundo outro mundo quer mudar em 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 meu